A CIDADE NO BRASIL Ah, bem, como o Ranger é vermelho, eu decidi que precisava de um tempinho só pra mim, sabe? Obrigado, Cadete. Ah, Cadete, na próxima vez, lava com água fria, por favor, tá? Isso mantém o vermelho mais bonito e vivo. Sim, senhor. Vejo que descobriu que ser líder tem seus privilégios. É, quem diria. Ah, obrigado, Cadete. Pode te deixar, hein? É, não esqueça, senhor. Prometeu treinar comigo alguns contra-ataques mais tarde. Ah, é, promessa é promessa. Ah, é dureza ser chefe, não é, chefia? Não se preocupe, Sandy Sunshine. Quando dominarmos a Terra, vou comprar um vestido novo e sapatos pra você. Talvez até um cavalo novo. Olá, Moran. Jogador, você não é nada gentil. Silêncio, menina. Eu vim ver Grum. Imperador Grum. Meu desculpa, senhor. E como está o Imperador de toda a galáxia? Não sou de toda a galáxia ainda. Posso precisar de sua ajuda. Só se for pra conseguir um chifre na sua cabeça. Vá pro seu quarto, mora. Mas esse é o meu quarto. Então vá pro meu quarto. Mas você disse pra eu nunca entrar no seu... Ela é uma gracinha. Eu posso deixar essa menina para o Meteor abandonado, se o senhor quiser. É uma proposta atendadora. Eu preciso dos serviços dela, assim como eu preciso dos seus... É claro, senhor. Posso oferecer tudo o que o senhor precisar. Soldados, robôs, armas, por um preço, é claro. Sua reputação como mercenário ganancioso e interesseiro. É bem merecida. Estou cansado. Isso não é nada legal. Oi, vocês voltaram. Eu achei que vocês não chegariam tão cedo. E aí, como foi? Como você acha que foi, Jack? Um pouco de lama não faz mal a ninguém. Sinceramente, isso não é verdade. Meu tio Bernie teve uma infecção gravíssima porque uns galhos cortaram o nariz dele. Ele entrou na lama com... Deixa pra lá. Você disse que ia nos encontrar lá. Se liga. Só o Ranger é vermelho. Pensou que eu ia ficar lendo revistas em quadrinhos o dia todo? Não me sofrenderia. Já perdeu a aula de armas e um seminário sobre vigilância? Eu não faria a aula e eu lia os figuras. Se liga.